Enquanto isso, na sala de espera da Ipom. Doutor Marcelo, seu carro tá pronto. Como assim? Mas eu cheguei agora. Já fizeram tudo? Sim, senhor. Já fizemos toda a revisão. Então espera um pouquinho aí, porque eu peguei essa revista pra ler agora. Mas deixa eu só terminar essa matéria, tá? Na Ipom, você faz revisão do seu Honda em menos de uma hora. Tem atendimento exclusivo. Acompanha o serviço de perto e ainda economiza. Honda Express Service. É rápido, é econômico. É Honda. Honda Ipom, Avenida Presidente Dutra, depois da rodoviária. Quarenta zero nove nove dois zero zero. Enquanto isso, em uma repartição pública qualquer. Moça, eu tô com a senha novecentos e dezoito. Você acha que vai demorar muito pra eu ser atendido? Querido, espera um pouquinho, tá? Estamos na senha seis, mas fica tranquilo que até o final da tarde a gente te atende. Pena que nem tudo na vida é como o Honda Express Service. Na Ipom, você faz a revisão do seu Honda em menos de uma hora. Acompanha o serviço de perto e ainda economiza. Honda Express Service. É rápido, é econômico, é Honda. Honda Ipom, Avenida Presidente Dutra, depois da rodoviária. Quarenta zero nove nove dois zero zero.